Quase sempre o selim que vem na bicicleta não é o mais apropriado nem o mais confortável, pelo menos comigo sempre foi assim. E como o selim é o principal ponto de apoio entre você e sua bicicleta, ele é responsável por deixar seu rolê mais confortável ou extremamente dolorido. E para evitar desconfortos no pedal ou problemas de saúde, eu vou passar para você aqui nesse vídeo tudo o que eu aprendi sobre selims, como fazer a escolha do tamanho certo e principalmente qual foi o grande erro que eu cometi quando eu comprei uma outra bicicleta. Será que dá para usar o mesmo selim em bikes de modalidade diferente? Então se você quiser saber mais um pouquinho, segura a vinheta e bora para o vídeo. Bom galera, eu tive muitos problemas aí com o selim logo que eu comecei a pedalar e que eu comprei, demorei um pouco para achar o selim correto. E cometi alguns erros aí quando eu comprei a road bike, um ano e meio atrás. E esse é um assunto muito sério, né? Porque se você estiver pedalando com dor, isso pode ocasionar aí problemas sérios de saúde. Então é um dos principais itens aí, componentes da bike que você tem que ter atenção aí na hora de escolher. Eu vou explicar aqui para vocês tudo aí que eu aprendi sobre eles e quais são os selims depois que eu uso e que eu recomendo aí que já aprovei ao longo desses anos. Mas queria que vocês deixassem nos comentários aqui qual que é o selim que você usa e não troca por nada. Vamos lá galera, existem aí selims para diferentes modalidades, tá? Para simplificar aqui, se é uma coisa bem breve, eu vou dividir eles aqui em duas categorias, tá? A primeira categoria de selim, que seria para passeio ou para lazer, são esses selims maiores, são selims mais largos. Geralmente eles têm ali espuma ou gel, são bem macios. Alguns têm até mola. Lembra bastante aquela poltrona do papai, né? São selims aí mais utilizados para quem vai fazer um passeio ciclístico, um passeio no parque, vai usar a bicicleta para um deslocamento, para andar na praia. Então geralmente com esse tipo de selim mais largo, a pessoa fica mais ereta na bicicleta, numa posição mais 90 graus, assim com a coluna e o banco, tá? Então não exige ali muitas distâncias, muita cadência, então são selims ali para usos mais rápidos, vamos dizer assim, tá? Usando mais o conforto realmente. Segundo tipo de selim seria aí para quem pratica já esporte ou competições ou já ter um hobby mais sério, tá? Que são selims para quem vai ficar mais tempo em cima da bicicleta, né? Para quem vai ficar pedalando longas distâncias. E dentro desses modelos de selim, geralmente são selims mais estreitos, tá? Com bicos mais finos e compridos, tem larguras diferentes, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então esses selims aqui são mais indicados para quem já está levando o negócio mais a sério ali. E dentro desses modelos de selim, para quem já está praticando esporte ou competindo, existem vários modelos diferentes para quem pratica mountain bike, para quem pratica road, ciclismo de estrada, né? No caso, para quem pratica contra-relógio ou para quem corre e faz provas de triatlon, tá? Então alguns têm o bico mais curto, então são vários os modelos ali para quem já está com esporte um pouco mais específico com ciclismo. Agora a pergunta que todos fazem aí, como achar o tamanho correto do selim? Tem umas medidas mais utilizadas assim, né? Eu, no caso, por exemplo, uso a 143, que é a medida dessa largura aqui. Geralmente as mulheres acabam usando um 5'5", um 6'8", devido a ter os isquios, né? Que são os pontos de contato aqui dos ossinhos ali da bacia um pouco mais largos. Conforme eu vou deixar aqui para vocês na tela, então tanto homens quanto mulheres têm diferentes larguras aqui. Não significa que a mulher não pode usar o mesmo selim, o mesmo tamanho. Sim, existe uma medida que é para ser feita, né? Um teste para você verificar aqui qual é a sua distância. Então eu vou deixar aqui na tela para vocês darem uma olhadinha. E aconselho, se for a primeira vez que você for comprar, tentar passar em uma loja, porque ali você consegue testar os modelos diferentes. Se você perceber que ali não ficou bacana, você já consegue trocar. E eu achei um negócio bem interessante para quem quer fazer isso em casa, não tem acesso a um bike feeder ou não tem na sua cidade. No próprio site da Specialized Brasil, você consegue entrar, clicar aqui na parte de componentes, clicar no selim, escolher ali um modelo. E você clica no canto direito aqui, na parte inferior, tem ali suas medidas. E você vai seguir esse procedimento. Você vai precisar de umas ferramentas básicas. Vou até puxar aqui para vocês verem. Mas você pegando uma cadeira ou um banco plano, você consegue fazer com pedacinhos de papelão, na maneira como eu vou colocar no vídeo aqui. Você consegue, com uma fita métrica e uma caneta, fazer esse processo aqui que eu estou te mostrando. Eu vou correr rapidinho aqui, só para não ficar extenso. Mas depois você assiste com calma. Isso aqui é gratuito, está ali no site deles. Bem bacana. E funciona, tá galera? Isso aqui é o padrão que eles utilizam aí para fazer os bike fits aí. Beleza? Então você vai colocar aqui a sua medida que você tirou, ligando esses dois pontos. E aí, quando você colocar a medida e colocar prosseguir, ele já vai passar uma recomendação do tamanho do seu selim. Então isso aqui é uma base bem bacana. Lógico que dá para ficar mais afinadinho, mas para quem não tem por onde começar, isso aqui já está muito, muito bom. Beleza? Bom, só para não me estender aqui então, os mais confortáveis que eu já usei, são os selims que possuem a cavidade central. Igual eu vou colocar na tela aqui para vocês verem. Isso diminui bastante a pressão aqui na região do períneo, na região perineal aqui. Mas eu cometi um erro aqui achando que eu poderia utilizar o mesmo selim do mountain bike, utilizar ele na road bike. Mas aí depois de vários rolês doloridos, eu fui pesquisar um pouco e vi que por eu ficar em outra posição ali na road bike, ficar muito mais inclinado, eu acabava fazendo uma rotação aqui da parte do meu quadril um pouco mais para trás. Então a necessidade de ter, diferente desse aqui que eu estou na mão, mas uma cavidade maior até o final aqui do selim, acabou ajudando e resolvendo bastante tirar essa pressão do períneo. Esse aqui que eu estou de exemplo aqui na mão, está fora da bicicleta porque é um que eu não consegui dar nenhum rolê com ele. Ele não tem a cavidade, ele é bem plano, bem reto, se você conseguir olhar aqui. É um selim bem desconfortável para mim, então não funcionou. Todos os que eu utilizo hoje tem essa cavidade, o da mountain bike um pouco menos, mas na posição que eu fico um pouco mais ereto e mais de pé, ele é super tranquilo. Já estou com esse selim há mais ou menos uns sete anos utilizando esse mesmo modelo na mountain bike. Por isso que eu achei que ele serviria na road, mas aprendendo, vivendo e aprendendo. Então geralmente assim, selims mais para performance, para road, até mesmo para mountain bike tem alguns modelos, eles são bem mais finos aqui com pontas mais cumpridas. Até testei um selimzinho modelo um pouco mais curto, mas fiquei, posso parecer que eu estava pelado, sem banco ali, estava muito ruim. Quando eu vou pegar aqui trechos de parede muito inclinado, eu acabo usando bastante essa região sem estar bem na ponta para a bicicleta não subir. Então, para quem gosta de fazer pedais mais técnicos e subir parede mesmo, essa ponta do selim aqui acaba ajudando bastante. Selim mais curtos, eu não achei legal para esse tipo de rolê. Geralmente o pessoal que faz triatlon, faz contra relógio e tal, acaba utilizando selims mais curtos sem a ponta. Porque eles ficam muito deitados em cima e as pernas trabalham nessa região muito próximas. Então, você fica trabalhando com a perna muito juntinha para ficar mais aerodinâmica, então esse bico acaba até atrapalhando algumas pessoas. Bom galera, não quero que fique muito extenso esse vídeo, mas para resumir aí, invista num selim de qualidade, de uma marca conhecida, marca boa. Evite comprar essas coisas xing-ling aí que não tem garantia, você não sabe de onde é. Porque o material que é feito, essa placa aqui embaixo, essa placa de sustentação e os trilhos, são muito importantes para que não haja torção de maneira alguma no selim. Esse selim não torce por nada, ele só tem uma almofadinha aqui, mas existem alguns selims muito baratinhos. Eu paguei R$50,00 no selim. O selim torce, e às vezes torce até para dentro quando a pessoa senta. Então, isso acaba mexendo completamente aqui na inclinação do seu selim, gerando, às vezes acaba subindo a ponta ou a traseira e acaba gerando essa pressão, esse desconforto aí no perímetro. Então, invista num selim legal, bacana, é onde você vai ficar a maior parte do tempo. E outra, você fala às vezes, R$300,00, R$400,00 é caro um selim. Mas se ele dura 7 anos, que nem durou comigo, divide R$300,00 por 7 anos, vê quanto custou por ano para você. Aí você pagou R$50,00 e durou um ano só. Então, se você fizer a conta, você vai ver que nem sempre o mais barato vale a pena, beleza? Isso aí, espero que vocês tenham gostado. Próximo vídeo aqui, já fiquem ligados, aí eu vou passar algumas dicas de como ajustar essa altura do selim e o ângulo dele para que você não tenha dores. Porque dor pedalando é um conjunto de vários motivos, a gente tem que ir solucionando eles aos poucos. Então, selim, a gente vai falar aí de ângulo e altura, vamos falar depois também de bretele. Então, fica ligado nos próximos vídeos, beleza? Se puder, já dá aquele like, se inscrever no canal e compartilhar com algum amigo aí que está sentindo dor. A gente agradece. A gente agradece. E aí Obrigado.